De acordo com o projeto de lei de autoria do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, deve ser obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para acesso em estabelecimentos e eventos públicos e privados em território maranhense. É o que se chama de passaporte vacinal. O objetivo é reduzir os índices de contaminação e proteger a população da doença. Para cumprimento da norma, o comprovante de vacina pode ser emitido pela autoridade sanitária de cada município ou pelo governo federal por meio da plataforma ConectSUS do Ministério da Saúde. O projeto de lei é o primeiro publicado no Diário Oficial da Casa Legislativa em 2022. Agora com a volta dos trabalhos no Parlamento, a proposta segue para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e para a Comissão de Saúde. Só então será apreciada em plenário pelos deputados estaduais. O projeto de lei de minha autoria, que estabelece a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacinação para acessar determinados ambientes, como restaurantes, como bares em ambiente fechado, como cinemas, como teatros, ou por exemplo, uma lanchonete ou um restaurante dentro de um supermercado, onde a pessoa vai ter que retirar a máscara por alguns instantes, tem por objetivo garantir a saúde das pessoas, especialmente da grande maioria que se vacinou, que tomou as duas ou as três doses das vacinas disponíveis e assim terão a liberdade de ir e vir, seja no momento de lazer, seja ao trabalho, se sentindo o máximo de segurança possível. A proposta do presidente, Otélio Neto, ganhou destaque porque incentiva a vacinação contra a covid e a redução da contaminação e dos casos graves da doença, que já matou quase 10.500 pessoas no Maranhão. Uma pesquisa nacional, divulgada em janeiro pelo Datafolha, revelou que 81% dos brasileiros são a favor da obrigatoriedade do comprovante de vacinação contra a covid para frequentar locais como bares, restaurantes, shows e similares. No país, 19 cidades já adotaram a obrigatoriedade do passaporte vacinal. Ao virar lei, aqui no Maranhão, vai passar a ser exigido nos estabelecimentos de todo o Estado um documento físico ou eletrônico que comprove a vacinação. Será levado em consideração a idade, o que aponta se a pessoa já deve estar vacinada, inclusive com as doses de reforço. Quem, por razões médicas, não puder tomar qualquer tipo de imunizante contra a covid-19 deverá comprovar tal situação para ter acesso aos estabelecimentos ou eventos públicos e privados. Ainda segundo o PL, os estabelecimentos serão os responsáveis por cobrar o comprovante de vacinação. A apresentação do comprovante vacinal contra o novo coronavírus já é exigida em alguns órgãos públicos do Maranhão. Na Assembleia Legislativa, uma resolução administrativa determina a obrigatoriedade do comprovante de vacinação para a entrada nas dependências do Parlamento Estadual. O comprovante também já é exigido no Fórum Desembargador Sarney Costa e no Tribunal de Justiça do Maranhão. O comprovante também já é exigido no Fórum Desembargador Sarney Costa e no Fórum Desembargador Sarney Costa e no Fórum Desembargador Sarney Costa e no Fórum Desembargador Sarney Costa.